Voltei! Vamos ver se isso é verdade agora! Aqui ó, um pouquinho de sal e o açúcar. Mistura os dois e joga água pra poder ver se realmente vira neve. Agora para provar que você assistiu até aqui, sem pular nada e você gosta desse tipo de conteúdo, comente 20 vezes o número 1. Agora vamos lá, coloca aqui ó, um pouquinho de açúcar em cima da mesa. E mistura o sal agora. Vamos lá ó, joga bastante sal. Agora eu vou jogar água. Mano, olha isso aqui! Tá virando neve de verdade! Olha isso aqui, é neve! Mas é óbvio que isso é mentira e eu usei neve falsa pra poder fazer esse vídeo, porque se misturar açúcar com sal, não acontece nada.